E aí, pessoal, como vocês estão? Nossa, gente, eu achei que eu estivesse gravando aqui o vídeo enquanto eu estava fazendo o esboço. Hoje vamos... Eu vou colorir aqui esse desenho que eu estou fazendo do Estranho Mundo de Jack. E eu fiz aqui um esboço com lápis HB simples, né, da Faber-Castell. E agora eu estou passando uma caneta preta para depois vir colorindo com eles. Não sei ainda ao certo quais lápis eu vou usar, mas eu vou usar alguns dos meus lápis profissionais que eu tenho aqui. Então, bora lá, né, meu povo? Ai, eu achei que eu estivesse gravando aqui e estava falando sozinho. Meu Deus do céu. Ah, já vou pedindo aí para quem ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aí no canal. Já deixa um likezinho e um comentário, se for possível. Porque isso ajuda bastante, né? O YouTube é indicar esse canal para outras pessoas que também gostam de colorir. Então, é bem legal, né, quando a gente aumenta aí o nosso leque de amizades. Porque isso traz... Isso traz experiência para ambas as partes, né? Eu aprendo bastante com vocês. E também posso trocar um pouquinho de... Da pequena experiência que eu tenho com vocês. Eu já desenho desde criança, mas eu fiquei durante um bom tempo sem desenhar. Antes eu desenhava aquelas figurinhas, sabe? Que vinham na bala. Eu lembro quando eu era adolescente, vinham umas figurinhas na bala. E eu gostava de desenhar aquelas figurinhas e ir ampliando. E quando eu assistia a Dragon Ball, que eu era criança, eu também gostava de fazer os desenhos do Dragon Ball. Reproduzindo uma folha simples mesmo, porque naquela época eu não tinha muitas condições. Mas eu já gostava de fazer aí, de desenhar. Mas aí depois vão acontecer algumas coisas, né? Vão acontecendo coisas na nossa vida que fazem com que a gente perca um pouquinho o foco daquilo que a gente gosta. Então, eu fiquei um bom tempo, mas acho que uns 10 anos sem... Sem colorir, desenhar. Então, a gente acaba perdendo a habilidade, né? Mas agora eu tô voltando aos poucos. E é isso. É sobre isso. E tá tudo bem. O importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta, o que a gente se sente confortável. E não fazer com pressa, né? Esse desenho... Ai, olha, minha caneta tá... Tá... Gotejando tinta. Tá vazando. Eita! Deixa eu dar uma limpadinha aqui na ponta. Quando eu quero que saia bastante tinta, tem algumas canetas que ficam falhando. Ah, essa daqui já, em compensação, tá saindo tinta demais. Meu Deus. Mas tá ótimo. Eu dou umas tremidinhas aqui. E eu tremo bastante. Por conta dos medicamentos que eu tomo, eu... Ai, gente, borrei aqui. Sorry. Eu vou virar assim, pra eu não borrar. Por conta dos medicamentos que eu tomo, eu... Acabo tendo um pouquinho de reação. Fico tremendo um pouquinho. Então, pra fazer essas linhas muito precisas, eu... Eu dou uma tremidinha. Tá lá, eu já borrei ali. Será que eu pego outra caneta? Ah, não. Vou usar essa daqui mesmo, né? Não vai adiantar nada se eu pegar outra. Então, a gente vai usar essa daqui mesmo. Aproveitando aí o embalo do Halloween. Né? Pra... Fazer um desenho aí em comemoração. Eu, gente, geralmente eu não uso nenhuma técnica assim pra desenhar, não. Até porque eu não sou expert. Mas, pelo menos o rosto, assim, eu gosto de fazer esses traços só pra... Pra não sair um olho pra cima, outro pra baixo. E o nariz pra um lado, a boca pro outro. Então, eu... Eu acabo fazendo isso. Mas eu não tenho técnica pra desenhar. Até porque faz muito tempo que eu não desenho, né? Então... Comprei até alguns cursos de... De desenho. Mas eu ainda não comecei a estudar. Não comecei a estudar. Porque eu tenho mania de... Procrastinar tudo. Ai, gente. Isso é tão... Ó. Vocês também são assim? Eu tenho mania de procrastinar. E... Acabo... Esquecendo. Ou falando. Ah, eu vou fazer depois. E esse depois nunca chega. Tá. Vocês gostam de Halloween? Eu gosto. Pena que aqui no Brasil não tem a cultura, né? De fazer comemoração do Halloween. Aqui no meu condomínio, onde eu moro. Todo ano tem. As crianças se fantasiam. Saem pedindo doces nos apartamentos. Mas é daquele jeito, né? Acredito também que por conta da... Da influência do catolicismo. Aqui no Brasil. Não se é tão comemorado também. Né? Tá borrando tudo, gente. Ela tá abrindo, tá vendo? Porque tá saindo muita tinta. E esse papel aqui... Esse papel é um papel fabriano de... Deixa eu ver aqui. Ó. Esse daqui é o fabriano. De 140 gramas. É papel creme. E aí... Aí essa parte aqui eu vou esperar secar. Pra... Pra eu fazer o restante das listrinhas. Senão... Eu vou borrar o desenho todo. Igual eu fiz aqui. No cabelo da coitada. Aí sempre que eu vou desenhar, eu nunca faço o traço completo. Porque como eu já... Já tenho essas tremedeiras. Senão sai tudo torto. Ai, hoje tá um dia tão gostoso. Não tá aquele solzão forte. E também não tá frio. Tá um lentinho bem... Fica refrescante. Não tem muito barulho lá fora. Ai... Ótimo pra desenhar. Aí falo, não tem muito barulho lá fora. Daqui a pouco começa. Não tem muito barulho lá fora. Tá vendo? Só foi eu falar. Já tá escutando uns batuques aí. Então... Então... Tá escutando uns batuques aí. Ai, eu não quero borrar Eu não quero borrar Medo Acho que eu vou começar fazendo aqui Eu não quero borrar Eu pensei até em usar marcador Mas eu estou achando que se eu usar marcador aqui Não vai dar bom Por conta dessa tinta E aí 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 Sempre quando eu estou fazendo Quando eu desenho Depois eu vou passar a caneta por cima Aí eu dou uma mudadinha em algumas coisas E aí 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 Olha aqui Aquela gota que tinha caído no início Como ficou aberta E aí 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 Vamos lá. 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 O marcador fica melhor. Eu vou pegar aqui um marcador preto e vou usar o marcadorzinho preto mesmo. Hum, tem um cheiro tão gostoso. Fica mais preto, preto, preto. Hum, borrei, gente. Socorro. Hum, borrei, gente. Socorro. Hum, borrei, gente. Socorro. Hum. Vamos lá. Vou passar aqui no olhinho dela também, porque depois a bolinha branca eu só faço com uma caneta branca. Deixa eu passar esse daqui antes. Ah, não. Eu pensei em passar esse daqui antes, sabe? E depois passar esse outro tom de roxinho. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Agora eu vou usar um cinza. Eu vou passar aqui assim bem fraquinho. Eu vou passar aqui. 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 Agora o Light Violet. Eu vou passar aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. O bom desse lápis aqui durinho é que a ponta dele não acaba. Nossa, dá pra usar assim, tranquilo. Sem medo. Ai, eu deixei aqui atrás o negócio. Quero fazer direto na mesa que fica melhor, ó. Fica bem melhor pra soltar o pigmento. Vou usar meu blender da Berendt mesmo. Um tadinho aqui na ponta dele. Pincel. Deixa eu ver aqui no meu celular se eu me manda mensagem. Deixa eu ver aqui. Esse blender é maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou usar o Dark Violet também. Esse daqui é o ProColor, que eu tenho aqui separadinho. Nossa, ele é bem mais macio. Nossa, ele é bem mais macio. Vamos lá. 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 Dá pra eu ter contornado com o próprio lápis de cor também, né? Não pensei nisso. Vamos lá. 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 E agora o peitinho. Vamos lá. 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 O preto não é aquele preto chapadão, sabe? Eu acho que pra deixar bem chapadão tem que passar várias vezes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos lá. 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 E aí A parte de dentro Eu vou Usar o cinza Aqui E o vermelho escuro E aí E aí E aí O pretinho E aí E aí E aí Eu volto com o vermelho E aí 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 Se fosse o prisma color aqui Já tinha acabado com o lápis Já o prisma color é perfeito Para pintar em livros Fica muito bonita E aí 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 Eu sempre acho Que o vídeo Vai acabar rapidinho Que vai dar muito trabalho Depois Quando eu vejo A hora A hora voa, gente Meu Deus Que isso A hora A hora passa muito rápido A hora passa muito rápido Agora Agora o rostinho Da bonequinha Eu vou usar o cinza claro Eu chamando de bonequinha Gente Eu não lembro o nome dela Vocês lembram? Deixa aqui no comentário 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 E a boquinha dela Eu vou fazer com vermelho escuro Pescocinho cinza também Deixa aqui no comentário Pretinho Pretinho E aí E aí E aqui na boquinha dela Tá meio cinza Tá meio cinza E aí Tá meio cinza E aí 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 Amarelinho Amarelinho E aí 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 O rosinha, esse é o magenta. O rosinha, esse é o magenta. E o imperial purple, imperial purple. O rosinha, esse é o magenta. O rosinha, esse é o magenta. O blue-gray. O blue-gray eu vou plantar onde mesmo? Aqui. O blue-gray eu vou plantar onde mesmo? 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 Faltou o roxinho aqui E agora sim eu terminei aí povo vocês gostaram gostei viu é isso é muito importante porque esse lápis aqui quando eu fiz o review dele e colori no 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 livro não ficou legal porque eu tava usando muita força e aí não ficou legal eu não gostei meu meu dedo começou a doer e assim é para desenhar em folha com fundo durinho assim de madeira nossa perfeito amei demais e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado opa essa caneta não tá funcionando que isso e isso espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito já deixa o celular aquizinho deixa o comentário se for possível opa nossa minhas canetas estão secas meu Deus o que 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 tá acontecendo o que que tá acontecendo ó ninguém sai nossa acho que é porque eu fiquei muito tempo sem usar mas essa daqui da melancia era mais forte ela tá funcionando e é isso pessoal um abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo tchau tchau